Como vota o senhor delegado? Presidente, esse decreto da presidenta Dilma e do PT quer instituir a ditadura de esquerda novamente no nosso país. Segundo alguns deputados aqui, foi psicografado pelo Hugo Chaves, lá do além. Querem criar as antigas sovietes aqui no nosso país, criar conselheiro indicado pelo PT. Deputado Mendonça Filho, já aparelharam a Petrobras, já tomaram conta do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Não tem mais onde esse pessoal enfiar dinheiro para essa campanha. O povo brasileiro está cansado do PT, presidente. Solidariedade vota não, presidente.